Como é que eu posso viver no mundo sem ser dominado pelo mundo? É possível? Se não fosse possível, Deus não teria colocado isso na sua palavra. Para sermos, estarmos no mundo, mas não sermos cooptados pela cultura do mundo. Então, todo conceito subjacente ao ascetismo que surgiu nos tempos pós-apostólicos foi baseado em uma falha para apreciar o significado destas palavras de Jesus, que ele disse, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aqueles monges do deserto, eles iam para cavernas, eles se amarravam em postes, eles procuravam lugares difíceis, eles se martirizavam, eles colocavam silício, eles tomavam banho de água fria, eles tentavam todo... E ainda hoje acontece isso no mundo, que é uma tentativa de você fazer autossacrifício, autoflagelação para vencer o mundo. Isso não funciona, porque o mundo continua dentro de você. Eles ficavam nas cavernas, fora da quantidade de gente, mas o problema não é este. Eu tenho um pastor amigo, que ele creu no evangelho na cadeia, depois ele veio, fez seminário, fez cursos, e depois tornou pastor, mas ele não podia ver uma mulher. Ele ficava alucinado, ele tinha problemas sérios, e ele então colocou ácido nos seus olhos, e se cegou, e a coisa piorou, porque ele sentiu o cheiro do perfume, e o negócio era pior ainda. Ele foi aprender braile, para poder ler a Bíblia, e poder ter contato, mas ele ouvia a voz de uma mulher, e ele se citava. E como é que faz? E o dia ele estava lendo o Romanos, capítulo 6, e quando ele passou o dedo lá, diz assim, sabendo isto, que o nosso velho, o homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravos. E aí, quando ele leu isso, ele chamou a esposa e disse, por favor, traga a minha Bíblia, quando eu era vidente, me dá, vê se esse texto está marcado na minha Bíblia. A mulher trouxe, ele disse, está marcado, sim. Ele disse, mas eu nunca li esse texto. Porque às vezes a gente lê, mas não leu. A gente passa por cima, mas não vê o que a Bíblia está dizendo. E fica só numa teoria. E ele me contou, naquele dia Deus me libertou do sexo que estava dentro de mim. É possível Deus fazer milagres? Continua fazendo. Ele fez na minha vida. Eu fui um ladrão. Eu fui abusado sexualmente. Eu tinha tantas coisas. Que religião não resolveu. Que psicologia não resolveu. Que ninguém resolve. Mas que Jesus resolve. Porque ele pode fazer as coisas. Então, meus irmãos, esse ascetismo não funciona. O apóstolo Paulo estava lá em Atenas, no meio de um grupo, onde estavam os dois pontos mais, que eram os epicureus e os estoicos. Os hedonistas e aqueles outros ascéticos. E ele estava tentando mostrar que a única forma de alguém ser liberto é por meio da morte e da ressurreição com Jesus Cristo. Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Enquanto o ascetismo prega a negação dos prazeres mundanos e carnais. O hedonismo é uma filosofia que diz que buscar pelo prazer é o propósito da vida. Era desejo de Cristo que os apóstolos permanecessem no mundo. Em contato com as populações. Expostos à sua cultura. Em confronto direto com o mal. Está no meio. Porque só assim o mundo vai ver e vai crer se a coisa é real ou não. Nós não podemos viver numa redoma. Nós temos que viver na realidade. No mundo. Sendo expostos. Mas a vida de Cristo estando em nós. Entrar no mundo sem ser do mundo é o grande milagre da graça. Senhor, não me tires do mundo. Não me tires as tentações. Porque eu serei tentado de viver sem ti. Eu preciso da tentação. Porque a tentação me leva para a sua presença. Isto quem disse foi santo Anselmo. Não me tire a tentação. Porque eu serei tentado a viver sem ti. Somente poderias ser capacitado a viver no mundo e pregar para o mundo estando no mundo. Este versículo também aparece a preocupação do nosso salvador por toda a humanidade. E a esperança de que esta proclamação chegue aos outros para que os outros sejam salvos. Precisamos estar no mundo para que o mundo veja a realidade da vida de Cristo se manifestando em nós. Não podemos viver enclausurados. o sal tem que estar no meio da massa. Tem que estar aí interagindo.